Quem tá fã aqui é o DRAG Eita Drago aqui Meu Deus Eu vi a minha Ah não Cadê ela Meu Deus Eu tô deslizando Corre velho Ele tá vindo Ele tá atrás de mim Foi isso velho Que que aconteceu mano Eu tô na minha cara Eu vou ficar aqui Você morreu Eu tinha tirado a câmera Aí na hora Eu só vi os olhinhos branco dela na minha frente Você morreu E agora Quem tá coletando os creme Eu tenho mais de uma vida Cadê ela A única coisa que eu sei Eu tomei um susto com uma luz Meu Deus Ai Ai Nossa eu atravessei a parede Socorro Meu Deus o Drago vai lá pra você velho Nossa senhora Meu Deus Cadê você Não me deixa sozinho Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo É um dodge Não é um dodge não Tu é muito feio velho Olha aqui pra mim Você é bonito velho Olha aqui pra mim Olha um Plague Docto com sorris Mano esse esquadão é escuro demais velho É legal a câmera né Com lanterna Você tá de lanterna? Não, eu não tô com... Eu tenho um susto com a pichada Deixa uns creminhos aqui Ei, mano Vai matar, hein Vem Tá não, tá não Ih, cadê ela? Ué Ih, ela tá aqui, velho Olha, ela tá dura, mano Vem cá Ela tá aqui Peraí, peraí, peraí Ela não me viu Drago, deixa... Ih, tem um custódio ali dentro Ei, tu vai entrar lá e pegar, viu Corre! Ela tá indo atrás de você, ó Ela tá indo atrás de mim Drago, pega o custódio Meu Deus Nossa, que jogo ruim Aê Eu tô mais junto com você do que com a menina, cara Pronto, toma aqui agora em outro negócio Nossa, Drago Isso aqui é muito ruim Ué, o jogo caiu, velho Tá, toma aqui de novo Acho que você me viu, hein Achei outros creme aqui Mano, tem muito creme, velho Você tá maluco Eu vou ligar a... A câmera, né O quê? Isso aí Preciso É melhor que isso tudo Ai, meu Deus, velho Tá travando aqui Eu tô tomando um susto Tomando um susto com o vento, velho Caraca, velho Eu não sei que bicho é aqui, mano Ah, mas não é aquele... Ai! Meu Deus do céu, velho Não é aquele da motosserra Eu nem vi Ele tá ali, velho Tá no delírio Meu Deus, barra Que isso? Que isso? Morreu? Tu é um merda, velho Você só morre Eu levei um susto Eu tava subindo a escada Eu olho pra trás Donado, bota um bicho no chão Ai, ai, ai Eu travei Eu travei na escada Cadê você? Ah, mano Que bicho... Ah, não! Eu ia caindo Eu vou pular aqui no negócio Corre, meu Deus Ai, eu tomei dano Eu não sabia que eu tomava dano de queda Corre, Dragon Ele tá vindo atrás de você ou de mim? Ah, atrás de nós dois Eu tô atrás de você Que isso? Que bicho feio Ah! Ele tá atrás de você também Ele tá atrás de mim ou tá atrás de você? Você, falou, falou Meu Deus Ai! Nossa, eu dibrei ele Eu dibrei... Nossa! Ai, eu caí no buraco Ô, Dragon Tu vai na frente, hein? Corre, Dragon Corre Ele vai vir atrás da gente aqui, velho Dragon, corre! Meu Deus Eu atravessei o cano Corre, Dragon Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus, custódia, velho Meu Deus, custódia Meu Deus, eu sou muito barcureiro Não tem como, não O cara segue você até dentro do cano, mano O cara não tem nem perna, velho Ô, Dragon, eu vou ficar aqui em cima, ó Achei um custódia Ai, não, 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 não Raios Cara, que sensibilidade horrível, velho Meu Deus Ele tava bugado Viver o jogo Acabou, velho Eu tô no melhor lugar do negócio Pode continuar o jogo aí Dragon, vem me ajudar Ele tá aqui na minha frente Ele tava bugado no container Mano, você... Eu tô no lugar impossível pra ele, velho Ele nunca vai chegar aqui Mano, eu tô gravando ele aqui, ó, velho Ei, mano Ih, ele sumiu, Dragon Eu tô com medo Dragon, Dragon Aqui, ele tá bem embaixo Dragon, ele tá aí Ele tá aí, Dragon É onde? Ele tá bem aí, ele não sei Ele vai subir aí, hein Pra te matar aí, ó Ele tá por aí Ai, esse barulho é muito ruim, cara Ele tá ali ali, tá de mim fluctAF99 Olha ele correndo, mano 他 então é muito rápido Meu Deus do céu, velho Eu vou trazer ele pra cima de você, mano Ai Corre, corre Ele tá ali atrás de mim ainda, Dragon Ai, que susto, mano Meu Deus, para Mano, vamos pegar os custódia Cadê os custódia, Dragon Eu pego Cadê os custórios Mano, esse bicho Ele, ele, ele não tem as pedras Melhor mais rápido que eu, mano A向ia Ganhamos o jogo de novo aí, ó. Vai lá e pula aí. Ei, tô vendo ele. Ele não, ele não. É, filha da... O cara entrando no final, velho. Ele perdeu o jogo inteiro. Perdeu o jogo inteiro. Uma outra partida aí, vai. Ah, não. O mapa é muito claro, não. É incrível. Olha. Que... Ah, não. Que jogo legal. Quer dizer, esse mapa é legal, né? O jogo não é legal, não. Meu Deus! Que jogo ruim, cara. Eu atravess... Não, legal. Nunca... Não vai pelas portas, viu, velho. Você vai atravessar o mapa. Pera, aguarda. Ai, que susto, velho. É... Ai! Que aquilo, velho. Que que é isso? É um robô, velho? Meu Deus! É um robô com a espada! Ah! Dago, sai fora! Corre! Meu Deus! Ai, eu morri. Olha ele ali! Vou aparecer os lados aqui, ó. O maluco morreu. Corre! Corre, né, cara? Caraca, velho. O lugar é escuro aqui, mano. Será que tem mais um jogo robô? Aqui, ó. Mais um. Eu ganhei... Custardia. Daqui a pouco dá pra tornar um personagem, velho. Comprar uma roda. Ele tá me ajudando de você, é? Ah, bem feito aí, ó. Não me ajudou? Olha o que aconteceu. Falta um... Mogueme, sou trouxa! Aê! É, foi muito fácil. Música 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 Música